Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo vou estar mostrando uma planta alucinógena para vocês. Se vocês verem, tomem muito cuidado. Música Liberação cardíaca, hiperventilação, aumento da pressão arterial, dores, desmaios, enjôos e alucinações. E em doses excessivas pode levar até a morte. Música 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 Ela serve no tratamento caseiro do mal de Parkinson por suas qualidades anti-convulsionantes, anti-espaumódicas e relaxantes. Música Muito boa no tratamento da asma por ser uma planta bronquiodilatadora. Música E é analgésica, ou seja, reduz a sensibilidade à dor. Música Música Obrigado pessoal por ter assistido o vídeo. Se gostou, curte, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Música Música Música